E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde para você que está indo almoçar, boa noite para você que está indo dormir. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Meu nome é Euler, eu sou funcionário público, trabalho na Secretaria de uma Escola Estadual e gravo vídeos para o YouTube nas minhas horas vagas. Como vocês podem ter visto, faz dois dias que eu não posto vídeo no meu canal. Dois dias que eu não faço lives, a última vez que eu postei um vídeo foi na sexta-feira e, sinceramente, foi um fracasso total, que deu só oito visualizações. Isso me derrubou, me desanimou e me fez repensar, né? Que essa história de gravar um vídeo por dia não estava dando certo, não estava dando certo. Então, eu resolvi dar uma parada. Também as lives, sinceramente, eu estou sem saber o que jogar, né? E das últimas lives que eu fiz, a que deu mais visualizações foi jogando Free Fire. Nossa, que bosta! E aí, não sei se eu continuo jogando Free Fire, porque, apesar de ser legalzinho, não é um jogo, assim, que, tipo, dá vontade de você ficar jogando todo dia várias horas seguidas, né? Mas tudo bem, é a vida. Então, também no sábado eu fui no cinema com meu filho, assisti Angry Birds 2. Assisti Angry Birds 2. Legal! Foi um filme bem engraçado, divertido, né? É uma animação leve. Um joguinho, baseado no joguinho lá dos passarinhos. Eu tinha assistido o 1, mas eu achei o 2 mais legal. Apesar que eu não lembro muita coisa do 1. Mas eles usaram muitas músicas engraçadas. Trilha sonora é divertida. O filme foi bem divertido. Apesar de que, antes do filme, eu tive uma tragédia, né? Que eu comprei o Congo, que vem com dois refrigerantes grandes, um balde de pipoca, e aí ganho um copinho, né? Aí eu fui no banheiro, e a hora que eu fui colocar os copos de refrigerantes em cima da pia, o meu, que era copo de suco de uva, foi pro chão. Ah, suco! Só prejuízo, cara. É. Um copão de suco do grande, foi tudo embora. Aí eu tive que acabar indo lá e comprar um suco à parte, né? Mano, você tem demência? Que comer pipoca seco não dá. Mas tudo bem, né? Fazer a vida. Tudo bem, né? Fazer o quê? É a vida. Aí no sábado, eu comecei a assistir um anime na Netflix, chamado High Score Girl, que é de um carinha que é viciado em videogames. Bem louco! Eu comecei a gostar, é da hora. Ele conta uma parte da história dos videogames, né? Principalmente os jogos de luta da década de 90, né? Do Street Fighter 2 pra frente. E também, aí eu comecei a maratonar. E aí não deu tempo de jogar, de gravar, de fazer nada. Porra, pelo amor de Deus! Mas é legal. Foi divertido. E essa semana eu não sei se eu vou fazer live, se eu vou fazer vídeos. Tô sem assunto, tô sem criatividade. Então, muito provavelmente, acho que eu não vou fazer nada. Nem lives, nem vídeos. Mas, tudo bem, né? Vocês têm algum assunto pra me indicar? Pra me sugerir pra eu fazer vídeos? Não. Tem algum jogo que vocês gostariam que eu fizesse live jogando? Não. Deixa aí nos comentários. Não. Eu falo isso todas as vezes, mas nunca ninguém responde, né? Então, tudo bem. Fazer o quê? É a vida. Mas, é isso. Amanhã, terça-feira, volta as séries da DC, né? The Flash, Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow. Aí vai ficar mais difícil mesmo de eu fazer lives. Mas, é isso. Amanhã volta The Flash. Aí eu não sei se na quarta volta Supergirl. Eu sei que o Arrow volta no domingo, se eu não me engano. É. É isso. Nessa temporada ainda vai ter a Crise das Infinitas Terras. Muito da hora. É a última temporada de Arrow, que só vai ter dez episódios. É triste, né? Mas, fazer o quê? Vai estrear da Super... Da Batwoman. Mas, eu não estou empolgado em assistir, não. Eu não sou muito fã da Batwoman. Mas, é isso. É, sei lá. Ah, eu estou assistindo também a série Titans, segunda temporada, que voltou. Tá legalzinho. Tá bem diferente da primeira temporada, que a primeira temporada foi bem pesado. Foi bem sombrio, né? Nessa hora aqui, a segunda temporada, apesar de já ter cinco episódios, eu acredito que está bem mais leve. Eu não sei se eles tiveram alguma mudança no roteiro. Mas, tudo bem. Fazer o quê? É a vida. Bom, acho que eu vou parando por aqui. Não tem mais nada que falar. Provavelmente, esse vídeo também vai ser um fracasso, né? Ninguém vai assistir mesmo. Tudo bem. É isso aí. Ah, é. Já ia me esquecendo, né? Essa semana também tem a BGS. Acho que começa na quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso aí. Vai ter... Caso vocês não saibam, né? A BGS é a maior feira de videogames da América Latina. Acontece todo ano, na segunda semana de outubro. Eu fui uma vez em 2015. Não gostei. Não vi nada demais. Você vai lá, pega duas horas de fila para jogar cinco minutos de um jogo. Que merda, hein? É. Fazer o quê, né? Mas, para quem gosta, para quem curte, eu gosto de videogame, mas não tenho saco não, cara. Não tem nenhum jogo também que está para lançar que eu gostaria de jogar. Talvez Watch Dogs 2, mas eu não sei se vai ter lá no estande da Ubisoft. E também o Cyberpunk 2077. Mas, eu acredito que são jogos que não vão fazer parte dessa feira. Então, para mim, tanto faz. Whatever. E... Sábado é feriado. Como já disse, feriado no sábado é... É, nem dá para considerar esse feriado, né? Mas, fazer o quê, né? Não é isso. Dia 12, é. Sábado é feriado, né? Dia de Nossa Senhora e dia da criança, né? Então... Se você é criança, sábado é o seu dia, né? Dia de ganhar presente. E... Ganhar brinquedo. E é isso. Bom... Agora sim, vou parando por aqui. Grande abraço a todos. Tenham uma ótima noite. Tenham uma ótima semana. E... Até mais.